Põe-lhe ver assim, chorando, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Foi, né? Foi! É assim, com o canto e o encanto, que esse coral, chamado Dona Angelina, trabalha com as músicas para melhorar a qualidade de vida de pessoas com Alzheimer. Ele surgiu de uma matéria que a gente pesquisou sobre a importância da memória musical para as pessoas que têm demências, principalmente Alzheimer, que é uma das últimas memórias que se perde. Então a música pode trazer, resgatar memórias muito antigas das pessoas e a música consegue ir até lugares do cérebro que às vezes as palavras não vão. A proponente do projeto Memórias Musicais, maestrina do coral Dona Angelina, explica sobre as sensações que a música proporciona. Quando a pessoa consegue resgatar uma memória, naquele momento, ela revive coisas que foram importantes para ela. Daqui a pouco ela vai esquecer de novo, mas então é um trabalho assim de sempre resgatar de novo, através de um trabalho como esse, que é todas as semanas, então eles têm a oportunidade de cada vez resgatar um pouquinho e reviver alguma coisa que foi importante para eles. A Associação Brasileira de Alzheimer em Blumenau é parceira do projeto que traz mais alegria para esse grupo. A representante da associação explica por que a música é tão importante. Nós temos informação de que mesmo a pessoa com a doença de Alzheimer não esquece as letras e gosta muito de música. Às vezes tem pessoas doentes que já não falam, mas quando você faz uma música, ela canta e inclusive ela se lembra da letra. Então é esse o nosso interesse, de alguma forma, chamar quantas mais pessoas nós pudermos com alguma demência, com a doença de Alzheimer ou de outra demência. Acompanhamos junto com o vereador Bruno Cunha um dos ensaios do grupo dos coralistas que acontece semanalmente. Qualquer pessoa que se interessar pode participar de forma gratuita. O encanto talvez seja a palavra certa para definir esse momento. A arte deixando a vida mais leve. E com esse embalo é que o grupo também pretende realizar apresentações. Pretendemos preparar esse coral para apresentação no concerto de inverno do Espaço Cã, no dia 25 de junho, no Teatro Carlos Gomes. São cerca de 15 integrantes, mais ou menos? Mais ou menos. É bem variável, assim, a quantidade de pessoas que podem vir cada semana, porque depende do estado de saúde que cada um deles está, porque o foco sempre são os portadores. As outras pessoas que estão presentes, que são cuidadores, são voluntários, acompanham, mas o foco do projeto são os portadores. O vereador, que acompanhou o ensaio Encantado, enfatizou que é importante que a sociedade abrace esse projeto. É um projeto belíssimo, quero parabenizar a todos que estão envolvidos, o Espaço Cã, a Brás, o espaço aqui da universidade, que também cedendo esse espaço para a realização desse projeto, muito bacana, que mostra como a música pode auxiliar em diversos desafios, em diversos diagnósticos, em diversas situações de saúde. Então, eu acho que esse é um projeto que merece ser conhecido pela sociedade brumenauense. Muitas pessoas que gostariam de participar, saber como, e muitas pessoas que gostariam de ajudar, contribuir, porque é importante também esse auxílio para manter projetos como esse, para que a gente tenha outras turmas e continue fazendo um desenvolvimento. Jacinta participa com a mãe, Senhora Deolinda, que atenta, canta baixinho, de forma delicada, sua melodia. A filha destaca que a reunião com o grupo e o exercício da música tem ajudado no dia a dia da mãe. É bom para ela, porque ela se envolve com outras pessoas e ela consegue se soltar um pouquinho. Fazer amizade aqui, integração. Com certeza, já tem as amizades, as meninas que gostam muito dela também. É um projeto que você indica para a população, para outras pessoas também, que queiram trazer os pais, mães, enfim? Com certeza, quem tiver algum familiar, ou mesmo que se interesse por música com eles, seria muito importante participar. Participar.